Onde linda quando voa lá na mata Ele é caboclo, ele é meu Deus Ele é caboclo, ele é seu Deus Onde linda quando voa lá nas marcas Onde linda quando voa lá nas marcas Ele é caboclo, ele é seu Ele é caboclo, ele é seu Onde linda quando voa lá nas marcas Onde linda quando voa lá nas marcas Ele é caboclo, ele é meu Deus Ele é caboclo, ele é seu Deus Onde linda quando voa lá nas marcas E linda quando voa lá nas marcas Ele é caboclo, ele é seu Ele acabou, ele é o prefeito Ele acabou, ele acabou, ele acabou, ele acabou Ele acabou, ele acabou, ele acabou, ele acabou Ele acabou, ele acabou, ele acabou, ele acabou Ele acabou, 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 ele O Tantan bateu na cosqueira 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 Música 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 Música